Mildo Rocha O tempo é que não passa sem você Luz de o que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sentar me ter Também sinto amor como você Não importa só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você não tá dez, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bis Quando amor e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Cocobongo Produções 73-999-28770 Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for Não importa seja onde for Tudo que você sentar me ter Também sinto amor como você Não importa só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você especial Com você especial Amor vira carnaval Com você não tá dez, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bis Quando amor e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você não tá dez, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bis Quando amor e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Niu do rocha Chora não que passa Lá vai minha saudade Beber os danões Pra ver se a vontade de te ver Sumo de uma vez A minha cabeça Eu já tô vendo A chuva te enxaqueca Lá vai meu ombro Perdendo a vergonha A comanda enchendo E os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim Não fala não pra mim Não fala não pra mim Se não eu morro de beber Dessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim Beber Se não eu morro de beber Falar que ainda sou do seu amor Ô vizinho me ajuda Por favor Por favor Não fala não pra mim Beber Se não eu morro de beber Dessa força que eu tô Dessa força que eu tô Eu que não bebi agora Eu tô me atendo Eu que não sofri agora Eu tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá nem querendo Nildo Rocha Usa Old Black Moda masculina Assento News Ponto Nerd Logo eu que tenho Um coração blindado Logo eu que não me apego A ninguém De repente tudo Vai por água abaixo Olha eu sofrendo Por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que judia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria Confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola E só vou parar Se o dono tuba me esforçar Eu que não bebi Agora eu tô bebendo Eu que não sofri Agora eu tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que não bebi Agora eu tô bebendo Eu que não sofri Agora eu tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me atendendo E ela não tá me atendendo Logo eu que tenho Um coração blindado Logo eu que não me apego A ninguém De repente tudo Vai por água abaixo Olha eu sofrendo Por outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que judia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que não deveria Que não deveria confiar Em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola E só vou parar Se o dono tu vai me esforçar Eu que não bebi Agora eu tô bebendo Eu que não sofri Agora eu tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que não bebi Agora eu tô bebendo Eu que não sofri Agora eu tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Niu do rocha Chora não que passa Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me beliste que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora? Que dá um beijo agora Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Chega, não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora? Eh Que dá um beijo agora? Eh Nildo Rocha, chora não o que passa Vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta da mais gata da cidade Usando minha camisa aqui no meu apê Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Ô neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Ô neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta da mais gata da cidade Usando minha camisa aqui no meu apê Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Ô neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Ô neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Nilton Rocha, chora não que passa Mal a gente terminou E você já botou outro no meu lugar Achou que estava me traindo E não falou com medo de me machucar Fez pior Passou com esse cara em frente à minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo numa mesa de um bar Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Não consigo esquecer sua boca de mel Fez pior Me pede desculpas Me pede desculpas Tô bebendo Tô bebendo Tô chorando Tô chorando Tô chorando Tô chorando Tô chorando Tô chorando Acervonews.net Amigos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você sume E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Nildo Rocha Chora não que passa Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que eu não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Diz pra ser infiel Diz pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irreguçável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te ia amar no pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você sume E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te ia amar no pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você sume E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Nildo Rocha E aí vê Chara não que passa Olha Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui num bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um ar Me diz aí como é que é comemorar no dia treze de junho Tirar a foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal Não me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí vê Tava achando que me fez trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa e eu sou o bobo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça Acentonews.net Olha Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui num bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um ar Me diz aí como é que é comemorar no dia treze de junho Tirar a foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal Não me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí vê Cê tá gostando de ser a outra E aí vê Tava achando que me fez trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa Era princesa e eu sou o bobo Que está sendo feita de palhaça Que pedia mais sem graça E aí vê Cê tá gostando de ser a outra E aí vê Tava achando que me fez trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa e eu sou o bobo Está sendo feita de palhaça Que pedia mais sem graça Nildo Rocha Que chora não O que passa Ela me usou Ela me usou Me enganou Fez de tudo pra me ver aqui no chão E pisou Feriu e machucou o meu coração Um dia você vai pagar Tudo que me fez Pode falar por aí Seu bebê pra esquecer Eu não tô nem aí Tô bebendo mesmo Tô enchendo a cara Eu tô dormindo nos bares, nas calçadas Não quero saber dessa vida desgraçada Eu quero viver somente na cachaça Tô bebendo mesmo Tô enchendo a cara Eu tô dormindo nos bares, nas calçadas Não quero saber dessa vida desgraçada Eu quero viver somente na cachaça Só pra esquecer Que um dia eu tive você É pra acabar com toda a cachaça Não vá, menino Acervo News Ponto Net Ela me usou Me enganou Fez de tudo pra me ver aqui no chão E pisou Feriu e machucou o meu coração Um dia você vai pagar Tudo que me fez Pode falar por aí Seu bebê pra esquecer Eu não tô nem aí Tô bebendo mesmo Tô enchendo a cara Eu tô dormindo nos bares, nas calçadas Não quero saber dessa vida desgraçada Eu quero viver somente na cachaça Tô bebendo mesmo Tô enchendo a cara Eu tô dormindo nos bares, nas calçadas Não quero saber dessa vida desgraçada Eu quero viver somente na cachaça Só pra esquecer Que um dia eu tive você Eu tô dormindo nos bares, nas calçadas 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 Vou dormir nos bares, nas calçadas Eu tô dormindo nos bares, nas calçadas Solta há boas, nas calçadas do mercado. Ai, coitada, se acha mesmo que eu vou morrer, me deixa bruxer ver. Acervonews.net Esse vai e volta é porque sabe que eu não vivo sem você. Iê, iê, experimenta me deixar mais uma vez, só mais uma vez. Me deixa proceder, a besteira que eu vou acabar fazendo. Vou me focar com papel higiênico, me jogar de cima da casinha do cachorro. Ai, socorro, me deixa pro CV. Eu vou me afogar num aquário vacio, me envenenar tomando danoninho. Me jogar na frente do carrinho do mercado. Ai, coitada, me deixa pro CV. Ai, coitada, se acha mesmo que eu vou morrer, me deixa pro CV. Nildo Rocha Nildo Rocha, chora não que passa Será que você chegou voando Mas eu não vi asas sem você. Me beliste que aqui eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora, hein AcervoNews.net E se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado Que dá um beijo agora, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora, hein Que dá um beijo agora, hein Avisa um fulano aí Que a sua cama já tentou, nem vai me desculpar Daqui não sai, daqui ninguém me tira E nem na bala é do pé da sua vida E ele que procure outro coração Sem nome pra chamar de seu A notícia é triste, conta que esse já é meu Aonde já se viu, querer o que é dos outros Ser doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Ser doido que eu vou deixar Outro baldinho tira água do meu poço Ser doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Ser doido que eu vou deixar Outro baldinho tira água do meu poço Avisa um fulano aí Que a sua cama já tentou, nem vai me desculpar Daqui não sai, daqui ninguém me tira E nem na bala é do pé da sua vida E ele que procure outro coração Sem nome pra chamar de seu A notícia é triste, conta que esse já é meu Aonde já se viu, querer o que é dos outros Ser doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Ser doido que eu vou deixar Outro baldinho tira água do meu poço Ser doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Ser doido que eu vou deixar Outro baldinho tira água do meu poço Ser doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Ser doido que eu vou deixar Doido que eu vou deixar Quero ver no lugar com zero de bateria Lembrar até que eu lembro Sofrer até que eu sofro Não tem pra onde correr Não tem pra onde correr Não tem pra onde correr Não tem vontade de voltar De voltar pro tempo de novo Hoje é dia de TBT Tô bebendo todas e lembrando de você Mas chorando aqui só tem um violão Cada recordação apago com nitrão Sofrer assim até que é bom No boteco sem dinheiro só pra passar vontade Comanda vazia não mata saudade Seu lá descarregando a prova de recaídas Quero ver ligar com zero de bateria Lembrar até que eu lembro Sofrer até que eu sofro Não tem pra onde correr Tem vontade de voltar De voltar pro boteco de novo Hoje é dia de TBT Tô bebendo todas e lembrando de você Mas chorando aqui só tem um violão Cada recordação apago com nitrão Hoje é dia de TBT Tô bebendo todas e lembrando de você Mas chorando aqui só tem um violão Cada recordação apago com nitrão Hoje é dia de TBT Tô bebendo todas e lembrando de você Mas chorando aqui só tem um violão Cada recordação apago com nitrão Sofrer assim até que é bom Sofrer assim até que é bom Amor Amor Por que você não me atendeu? Já tava maior preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Fiz esse corre pra te ver Juntei Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim? Do que de mim? Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim? Do que de mim? Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim? Do que de mim? Do que de mim? Amor, por que você não me atendeu? Já tava maior preocupadão Seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Eu vou beber de novo Vou tomar cachaça pensando em você Vou ficar na rua até o amanhecer Vou perder, vou perder Não, não tem garrafa e nem gaçom Não tem silêncio e nem som Que fácil eu esquecer você Mas... Não vai pensando que eu estou bem Só por me ver bebendo além Sentindo falta É a falta sua Então me deixa aqui Jogado nas calçadas, nos bares, as ruas Porque se eu sumir Não vem me procurar Porque a culpa é sua Eu vou beber de novo Vou tomar cachaça pensando em você Vou ficar na rua até o amanhecer Vou beber, vou beber Tô mais que injureado Tô passando tudo que ninguém passou Tô enchendo a cara porque não deu valor Meu amor, meu amor Acervo News.net Não, não tem garrafa e nem gaçom Não tem silêncio e nem som Que fácil eu esquecer você Mas... Não vai pensando que eu estou bem Só por me ver bebendo além Sentindo falta É a falta sua Então me deixa aqui Jogado nas calçadas, nos bares, as ruas Porque se eu sumir Não vem me procurar Porque a culpa é sua Eu vou beber de novo Vou tomar cachaça pensando em você Vou ficar na rua até o amanhecer Vou beber, vou beber Tô mais que injureado Tô passando tudo que ninguém passou Tô enchendo a cara porque não deu valor Meu amor, meu amor Não, não tem garrafa e nem gaçom Não tem silêncio e nem som Que fácil eu esquecer Você Você Não tem garrafa e nem que nem que você Não tem silêncio e nem que você